Fala galera, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, principalmente para você que quer que a relação da sua bike dure mais. Eu acredito que todo ciclista deseja isso. E para isso acontecer você precisa escolher o lubrificante correto e além disso fazer a lubrificação da forma correta. O vídeo de hoje vai ser bem prático, bem rápido. Vou apresentar para vocês hoje os tipos de lubrificantes, os mais vendidos no mercado e você vai decidir qual que é o ideal para a sua realidade. A primeira opção que eu vou mostrar aqui é esse óleo aqui, Protege Lube. Ele na verdade é um óleo de proteção, também desigripante, tira ferrugem, bem completo. Só que não é muito indicado para aplicar na bike. Por quê? Quando você joga, principalmente nas bicicletas que tem freio a disco, quando você aplica ele no pião, na área ali do pião, a poeira de óleo vai direto para o disco. Isso acaba contaminando o freio. Aí perde a eficiência e fica fazendo aquele bagulho que é muito ruim. Mas essa opção aqui vem com esse caninho que você coloca aqui na ponta e aplica direto na corrente. Mas ele tem um problema que é o mesmo da segunda opção que eu vou mostrar aqui para vocês. E a segunda opção é essa aqui, famoso óleo multiuso, ou como é conhecido, óleo de máquina. O problema que os dois têm em comum é que suja muito a corrente. Talvez com uma semana de uso, você andando na bike, a corrente já está toda suja. Isso aqui vira uma espécie de uma graxa. Eu não sei se você já passou um perrengue aí de soltar a corrente na rua, ter que colocá-la no lugar e quando vai ver, sujou a mão todinha. É porque provavelmente foi utilizado um desses dois lubrificantes aqui. Eu vou apresentar para vocês agora os lubrificantes mais indicados. O primeiro deles é o Albu, que é uma cera líquida. Esse é o mais indicado, principalmente para as bicicletas de marcha, mountain bike e speed. É um lubrificante mais limpo e mais eficiente do que os outros dois que eu mostrei aqui. Você vai encontrar ele no mercado aí por um preço em média de R$ 11,00. Esse aqui é de 60ml, tem disponível dele também com 200ml. E lembrando que você, para aplicar ele, você precisa limpar antes a relação da sua bike. Se você já procura uma opção mais completa, tem essa aqui, o Evoil. As condições climáticas podem influenciar na escolha do lubrificante. Esse aqui, o Evoil, ele serve para todas as condições climáticas. Logicamente que ele vai ter um custo maior do que o Albu. Mas os dois são indicados para bicicletas de marcha, principalmente motobikes e speed. E tem uma melhor eficiência na lubrificação. Serve também para as bicicletas sem marcha, tá gente? Você pode comprar aí para a sua bike que não tem marcha. Tá beleza, dá para usar tranquilo. Agora eu vou mostrar para vocês a maneira correta de lubrificar a corrente sem desperdiçar o lubrificante. A maneira mais correta para você poder economizar e lubrificar bem a corrente é aplicar aqui em cada elo uma gota do lubrificante. Depois que você fizer isso, é só passar as marchas da corrente, colocando ela em um suporte, para que os dentes do cassete possam ser também lubrificados. Galera, é isso aí. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreva no nosso canal, porque quinta-feira tem mais aqui para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri